E foi lançado hoje em Belo Horizonte o Minas Bar, um espaço que vai dar destaque internacional a Minas Gerais nas Olimpíadas de Paris, que começa na próxima semana. A iniciativa quer mostrar toda a diversidade cultural, gastronômica e esportiva do nosso estado ao mundo. O espaço vai levar o melhor da cultura e gastronomia mineira para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024. A Isabela da Silva é atleta de lançamento de disco. Já é a quarta Olimpíada que ela representa o Brasil no exterior, de Minas para o mundo. E eu conto com a torcida de vocês acompanhando a gente aí na rede social e torcer mesmo, mandar boas vibrações positivas, né? E para a gente sentir lá e ter um gás a mais para lançar longe esse disco. Em cerimônia realizada no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que contou com a presença de várias autoridades, o governador Romeu Zema destacou a importância da iniciativa para promover Minas Gerais num cenário global. É um momento em que a França estará recebendo milhões de pessoas do mundo todo. E nós esperamos receber lá nesses 17 dias, 70, 80 mil pessoas, que terão a oportunidade de conhecer um pouco mais Minas Gerais. E com certeza, parte deles um dia visitarão Minas, fazendo com que a nossa atividade turística se movimente, crie emprego, rendas e por aí vai. O espaço vai oferecer uma experiência gastronômica com comidas típicas de Minas, além de atrações culturais e turísticas. A gente está celebrando o ano da gastronomia mineira, da cozinha mineira, né? E então fazia sentido para a gente ter ali apresentando a cozinha de Minas dentro da Casa Brasil e também através do Pedale por Minas. A gente está dentro de um evento esportivo, esse contexto faz sentido. A gente apresentar as belas paisagens de Minas Gerais por ali através da bicicleta é muito interessante. E a gente conseguir isso adaptado para Paralimpíadas, para o momento das Paralimpíadas, também foi bastante interessante. Então é disruptivo. Eu imagino que nos próximos anos outros estados vão correr para ter ideias similares às que a gente teve dessa vez. O cardápio levará iguarias como queijos, torresmo, pão de queijo e café para encantar os visitantes em Paris. Em Belo Horizonte, o Circuito Olímpico no Parque das Mangabeiras vai transmitir a cerimônia de encerramento das Olimpíadas e oferecerá espaços para a prática de esportes olímpicos. A gente se apresenta para uma média de 5 mil pessoas por dia na Casa Brasil. É um número significativo de pessoas. A gente já está no final, mas a gente sabe também que a gente atinge os atletas que estão vivendo esse momento de Olimpíadas e que é um público que viaja. A gente entende que apresentando e consolidando a imagem de Minas nesse sentido, a gente vai ter o potencial de atrair não só turistas, mas também eventos de fato para o estado de Minas Gerais, reconhecendo e solidificando essa imagem de Minas Gerais como um porto para poder fazer e realizar eventos por aqui.